O fechete que estamos aqui a ver nesta imagem é uma apresentação daquilo que eu pretendo fazer nestas sete tutoriais que vamos ver de seguida. Vamos começar por desenhar a planta de um edifício, fazer a extrusão e fazer todo o interior desse mesmo edifício. Um edifício extremamente pequeno e extremamente simples, mas de qualquer forma vai-nos dar uma ideia de como é que nós podemos depois desenvolver um projeto de arquitetura. Para isso, eu tenho que começar uma sessão nova no SketchUp. Começo por indicar qual é o tipo de unidade do template que eu vou utilizar. No meu caso, eu vou utilizar um template em metros. Clico aqui e vamos começar com uma sessão do SketchUp completamente nova. Estamos no SketchUp 2022 e vamos pôr o nosso modelo visto de cima. Reparem que temos aqui toda a interface do SketchUp. Eu venho agora aqui acima aos menus pulldowns. Faço Camera, Standard Views e vou pôr a vista de cima. Vou clicar em Top e passo a ver a panorâmica vista de cima. Reparem que aparece aqui este senhor. Até vou a liminal, vou selecioná-lo e vou a liminal. Vou outra vez vir a Camera, Standard Views, Top. Estamos a ver o nosso espaço de trabalho em planta. E vamos começar por desenhar o retângulo exterior da nossa pequena habitação. Vamos aqui à ferramenta Line. Clico aqui. Posso começar, por exemplo, aqui. Clico. Uma vez só e largo o botão. E agora ando com o cursor para a direita. E reparem que eu posso, ao andar, e a dada altura ele muda de cor a linha. Portanto, aqui fica verde e a uma determinada altura também ficará azul. Não é assim tão fácil como isso aqui nesta panorâmica. Mas, de qualquer forma, verde e vermelha acontecem muitas vezes. Portanto, isso quer dizer que eu estou a desenhar linhas paralelas ao eixo vermelho ou ao eixo verde. E agora vou inserir o valor do comprimento desta linha. Reparem que no canto inferior direito nós temos aqui as dimensões com que estamos a trabalhar. Portanto, neste caso estamos a falar em metros. E se eu modificar o cursor, e infelizmente não posso fazer um zoom, senão ele descalibra-me e, portanto, estraga-me o trabalho. Se repararem, ele coloca ali as dimensões. Portanto, sempre que eu mudo o cursor, as dimensões alteram-se. E eu posso também colocar o comprimento da linha escrevendo 10 metros. Por exemplo, 10. Enter. E imediatamente tenho uma linha com 10 metros representada ali ao lado. Agora, movo o cursor para cima até o eixo estar verde. Portanto, até a linha aparecer a verde, quer dizer que está paralela ao eixo verde. E faço 6. Enter. Para desenhar uma linha paralela ao eixo verde. E perpendicular ao eixo vermelho, consequentemente. E agora faço a mesma coisa. Trago a linha vermelha até aqui. E se eu não quiser colocar a dimensão, eu coloco aqui o cursor na extremidade. E agora, se virem, temos aqui um ponteado verde, que me quer dizer que eu estou a ir buscar o alinhamento do eixo verde. Portanto, eu não estou a carregar em absolutamente nada. Só coloquei o cursor e estou a mover o cursor assim para cima. E agora, quando a linha aparecer a vermelha, aqui está, e ao mesmo tempo, o ponteado a verde, eu clico neste ponto e fecho a figura aqui. E quando eu carregar aqui, o que vai acontecer é que ele vai-me fazer com que feche a figura e desenhe uma superfície que é representada ao fecharmos esta área. Vamos ver. Clico aqui e imediatamente eu tenho quatro linhas e uma superfície no seu interior. Portanto, e temos o nosso retângulo completo. Este retângulo é, então, o perímetro exterior do nosso edifício. E vamos colocar agora o perímetro interior, fazendo umas linhas paralelas a estas mesmas, como vamos ver a seguir. Portanto, eu vou aqui à ferramenta Offset, que é esta que é que está. Seleciono o interior da superfície onde eu quero criar as linhas paralelas. Portanto, clico aqui, uma vez só, largo o botão esquerdo do rato e movo em direção ao interior. E agora posso colocar a distância a que esta linha vai ficar paralela. Vamos pôr 0,3. Enter. E imediatamente temos 30 cm para o interior a toda a volta. Portanto, temos uma parede com 30 cm de espessura. Agora, se eu quiser, posso ainda desenhar sobre esta planta as paredes interiores, por exemplo. Para isso, eu vou aqui à ferramenta Line. Vou começar desde este ponto e, de uma forma para já, um bocadinho arcaica, vou desenhar uma linha para o lado direito com 3,1. Daqui para a direita, com 3,1. E agora, desde esta extremidade para baixo, vou fazer uma linha com 3,5. Portanto, 3,5 metros. Outra para, agora, vamos começar do lado esquerdo para o lado direito. Portanto, daqui para a esquerda, 3,1 também. E agora, vamos procurar aqui a extremidade daqui. Trazê-la até este alinhamento, como fizemos ali há um bocado. E agora, daqui, vamos desenhar outra linha até aqui e fechamos outra área. Agora, eu quero fazer também as linhas paralelas a esta. Mas, se eu vier aqui ao Offset, e esta superfície agora ficou separada desta, portanto, criamos áreas distintas. Portanto, se eu clicar neste ponto, ele vai-me também fazer uma linha paralela daquela. Portanto, e fico aqui com a parede duplicadas, que não é esse o objetivo. Portanto, eu quero só fazer paralelas desta linha vertical, desta e desta horizontal. Portanto, o que eu vou fazer é selecionar estas linhas previamente, com a ferramenta Select. Seleciono esta linha e com o Shift carregado, a tecla Shift carregada, seleciono esta segunda e esta terceira. E agora, só temos que vir aqui, novamente, a Offset. Clicamos num ponto, e agora, movemos para o interior, e colocamos a espessura da parede, que eu vou pôr 0,15. Entra, e temos então a espessura da parede interior. Agora, só temos que eliminar estes bocados de linha que estão aqui a mais. Portanto, vamos aqui à ferramenta AirAze. A ferramenta AirAze serve para eliminar linhas ou componentes ou grupos, que nós ainda não sabemos o que é. Portanto, quem está a começar a ver o tutorial de SketchUp ainda não sabe o que é que são componentes ou grupos. E vamos ver agora o que é que eu vou fazer a seguir. Portanto, eu vou eliminar, ele não permite eliminar superfície. Portanto, eu quero eliminar esta superfície e esta, porque não fazem parte das paredes. Portanto, o que eu vou fazer é utilizar a ferramenta Select, e posso selecionar esta parede, clicando uma vez só, e carrego na tecla Delete, e aqui também, e carrego na tecla Delete. Agora sim, já posso ver o meu modelo de outro ponto de vista, por exemplo assim, em 3D. E agora, com a ferramenta Push Pull, que está aqui, clico, e vou fazer uma extrusão desta parede, para cima. Portanto, basta clicar sobre a superfície, arrastar neste sentido, e escrever a altura que eu quero colocar. Vamos pôr 3,5. Enter. E aqui temos, então, as nossas paredes extrudidas. Portanto, a nossa parede com elevação. A partir daqui, vamos começar por gravar o nosso fecheiro, para não perdermos o nosso trabalho. Portanto, eu vou aqui ao menu File, faço Save Us, e só tenho que especificar o nome do fecheiro. Portanto, eu vou-lhe chamar Chale 1. E temos o trabalho, pronto, portanto, gravado, para nós podermos continuar o trabalho noutra altura, se assim o quisermos. Eu espero que tenham gostado deste pequeno tutorial. Vamos depois continuar de seguida num outro tutorial, para continuarmos este trabalho, ou acrescentar janelas, e portas, e telhado, e o pavimento. Se gostaram deste tutorial, não se esqueçam de colocar um gosto no final deste vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do SketchUp, do ZWK, do ArcLine XP, do KD Max, e de outros programas que comercializamos no Ibercard. Despeço-me com amizade. Muito obrigado, e até uma próxima oportunidade.